A gente vai achar que todo mundo é ruim, que todo mundo nasce ruim, isso não é verdade. A gente vai achar que dois garotos que estão jogando uma partida de futebol, um entra mais duro e aí começa uma briga qualquer, uma bobagem, uma troca de tapa, a gente vai achar que os dois são violentos. Não, a gente não pode comparar a conduta desses dois homens, jovens e jovens que brigam, com a conduta de um elemento que envolve uma casa, que estupra, que mata, não pode, é diferente. Ainda que o crime seja o mesmo, o cidadão de bem, que a cidade conhece como pessoa honesta, trabalhadora, vai dirigindo na estrada. Aí passa uma criança e ele atropela, mata a criança. Ele vai responder, mas ele não pode responder da mesma maneira que aquele bandido lá de São Paulo que deu um tiro na cabeça de um menino boliviano, quando estava assaltando a mãe, só porque a criança chorou. Não pode, gente. A gente tem que separar. Dizer que não se julga a conduta, é desrespeitar a própria essência humana. Claro que julga. Claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como dizia o patroquia. Vossas especialistas ouviram o Mel dizer aqui que havia feito o alistamento eleitoral tão logo que chegou em Manaus. É verdade. Então,